Atenção, atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar Frente a Frente com Marino Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje, a quarta-feira, 17 de junho de 2020, estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de trinta e cinco emissoras ligando o Nordeste do litoral, o sertão, a cabeça de rede, é a hit 103,1 FM no Grande Recife, a produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Aldo e Júnior. Quem gosta de política, fica aqui com a gente até as dezenove horas. Bom, minha gente, aquela operação da Polícia Federal ontem no Recife e em mais algumas cidades da região metropolitana, como Cabo e Paulista, resultou hoje numa coletiva para explicar algumas apurações que foram feitas pela Polícia Federal. Essa entrevista da área de comunicação da Polícia Federal com o delegado à frente causou algumas surpresas. A primeira surpresa, minha gente, é que essa empresa de fachada, uma empresa tocada por laranjas aqui no Recife, que fez contratos no valor de quase 82 milhões de reais com a prefeitura do Recife, ela tinha como sócia, minha gente, uma faxineira. nada contra as empregadas domésticas, as quais eu tiro chapéu e louvo por serem as grandes trabalhadoras desse país e que tem um grande papel a cumprir nessa sociedade machista e preconceituosa do nosso Brasil. Quando se fala em faxineira e se situa uma empresa que pegou da prefeitura 81 milhões de reais, isso faz uma ligação direta a um grande escândalo. Até porque a coitada da faxineira, ela entrou nesse assunto como boi de piranha, como uma laranja, vamos assim dizer, cedendo o seu CPF para uso desses malfeitores que usaram essa estratégia aí de surrupiar o dinheiro público destinado a salvar vidas pelas ações do coronavírus. a aqueles que estão penando nos hospitais do Recife. Quando se fala nessa cifra de 81 milhões para um país que está empobrecido financeiramente, para uma região como o Nordeste, onde as coisas aqui estão demorando a acontecer, onde há uma crise na economia por paralisação da produção industrial, do fechamento do comércio, é algo nada desprezível. Quase cem milhões de reais que foram desviados por uma quadrilha que a prefeitura do Recife vem com essa história malandra de dizer que estava tudo dentro da lei, tudo legalizado. Ora, se estava tudo certinho, por que ocorreu uma operação da Polícia Federal? Por que a Polícia Federal descobriu que uma das sócias dessa empresa era uma faxineira? Tinha nada de legal e nem tampouco de ético e nem moral. Isso é uma safadeza, desculpa o termo, nossos ouvintes, que foi operada pelo senhor Geraldo Júlio, prefeito do Recife com sua equipe, porque equipe nenhuma tem autonomia para movimentar 82 milhões de reais em contratos com uma empresa que tem apenas um funcionário e um capital de giro de apenas 100 mil reais, se não tiver o aval e a deliberação, autorização do chefe, no caso, o prefeito do Recife. Chamou a atenção da imprensa não só o fato dessa empresa ter um capital de apenas 100 mil reais, mas, como eu disse, apenas um funcionário, de nome Gustavo Sales Afonso de Mero, embora as apurações indiquem que existem outras pessoas como reais proprietários. Segundo a Polícia Federal, nessa empresa há muito mais a se apurar, a se investigar. De imediato acharam essa faxineira, mas o Ministério Público Federal está apontando possíveis e graves irregularidades em dispensas de licitação, promovidas pela Secretaria de Saúde do Recife e vinculadas, pelo amor de Deus, comentamos aqui ontem, ao plano de combate à pandemia com verbas do Sistema Único de Saúde. A Prefeitura fez uma contratação, vou repetir, de 81 milhões e 100 mil reais em equipamentos hospitalares a essa empresa FBS Saúde Brasil, em 14 contratos com apenas um funcionário registrado. É preciso esse funcionário ser muito bom e trabalhar as 24 horas do dia para conseguir administrar 14 contratos. Está tudo muito estranho, tudo muito nebuloso, tudo indicando que estamos diante de um mega escândalo nacional e que vai ter certamente desdobramentos aqui no Recife, desdobramentos administrativos, de investigações, de depoimentos de laranjas que estão envolvidos, da própria faxineira que vai ter que explicar porque que entrou como sócia dessa empresa e outras cositas mais. O preço político virá nas eleições municipais que seriam em outubro e o congresso agora está passando para novembro e dezembro. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade, Magno Martins falou, tá falado, Magno Martins falou, tá falado, Magno Martins e aí e aí e aí e aí